Fernando Moraes, olha gente, preparei uma matéria muito especial pra vocês do dia da lembrança e eu convido você que chegou agora a fazer uma reflexão aí, né, de tudo que você já viveu até hoje e dá tempo ainda de você participar, tá? Confira! 26 de dezembro é celebrada a possibilidade enquanto seres humanos de reviver através da memória os maravilhosos e terríveis momentos que já passamos até porque, de alguma forma, eles foram importantes para a nossa identidade enquanto pessoas a data faz parte do calendário oficial, mas não existe uma explicação formal alguns historiadores afirmam que a data foi criada justamente depois do dia de Natal para fazermos uma reflexão o ideal é que recordamos tudo de bom e de ruim que ocorreu no passado pouco ou muito distante talvez até fazendo algo diferente para sentir todas as sensações que aqueles instantes específicos nos proporcionaram sejam sentimentos positivos, negativos ou os dois neste exato momento você deve estar se lembrando de quando e como conheceu o seu melhor amigo o que comprou com o seu primeiro salário qual foi a sua primeira viagem essas entre outras enfim, são inúmeras recordações nas quais são despertadas ao escutar uma música e lembrar da pessoa amada abrir aquele álbum de fotografia antigo e se dar conta de como o tempo passou rápido ou até mesmo saborear um prato e lembrar daquela pessoa que não está mais entre você mas que também adorava degustá-lo além de lembrar de tudo que te fez bem e que te fez mal em diferentes graus o dia da lembrança também é válido para mostrar para outras pessoas que elas são importantes para você faça um telefonema envia uma nota de áudio ou deixe um comentário na rede social se for possível você pode até visitar essa pessoa ou convidá-la para ir até a sua casa matar a saudade e juntos relembrar esses momentos de deliciosa nostalgia são possibilidades interessantes afinal, a graça da vida é ter histórias para contar e elas perdem muito do sentido se não compartilhadas com aqueles que mais amamos esses momentos podem durar segundos, minutos, horas mas deixam lembranças para toda a vida e até a próxima tchau 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 tchau